Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Legend of Mana Agora eu vou indo em direção aqui a Ukan Minds Um lugar aqui que faz tempo que eu não venho né Então com certeza vai ser bem bosta Não vou conseguir ganhar nenhuma XP Opa, o que é? Qual foi cara? Eita A terra nos ensina sobre os cosmos e sobre todas as suas memórias antigas E então a grama cresce e pedras cantam A luz brilha na terra A luz brilha nas penas dos pássaros do paraíso Liberte-se das amarras do tempo Saiba o que realmente a liberdade é O que é? O contador de sonhos É, somos Quem está aí? Eu acho que você não está com o demônio Ah é, eu estou procurando o Irving Ele não apenas tem sangue de demônio nele Ele também tem pensamentos e ações Tudo nele é diabólico Nós temos que fazer algo em relação a isso antes que seja tarde demais É o moleque da outra palavra Só que ele está criança aí agora Eventualmente ele vai trazer catástrofe para esse mundo Matilda Você é tão tola Ele te enganou para você deixar o templo Vamos continuar seguindo aqui Vamos continuar seguindo aqui Agora eu vou continuar, vou o que? Vou para baixo É Opa Os bichos estão mega fracos nesse sonho Não é sonho Para mim é sonho É, é bicho forte que dá muita XP Descer aqui as escadas E ali Olha lá Olha lá o Poké de novo Você está com pressa? Não Muito bem então Ué Era voltar com pressa? Por esse caminho Eu não posso respirar Eu estou vendo gás saindo por aqui Deve ser bem ruim para vocês, Skadi Eu me pergunto se a entrada da mina ainda está segurando Ah, entrando, sei lá Eu não sei, mas vamos descansar um pouquinho antes de ir mais para frente Tá Opa Opa, bichão Gosto de bichão É, não é tão bichão não Essa lenha é Essa lenha é eu Capeta Gigas Globo Ah, já tem essa luva aí, já é mó tampão já É Agora eu continuo seguindo aqui Má bichão Morre logo desgraçado Opa XP boa Opa XP boa Opa Opa Tomara que eu consiga Bicar todo mundo Biquei todo mundo Porra, não para de aparecer gente hein Pelo amor de Deus Morre Opa Aí, todos os bichos finalizados Vamos continuar seguindo aqui para o lado Mais escada para descer Hummm Está ficando cada vez mais fresco Eu Você deve se sentir um pouco melhor agora Aqui né No caso Hummm Eu me pergunto porque Scout te odeia tanto Hummm É só porque você é um demônio? Eita desgraça O que está acontecendo? Espero que não seja acontecido nada Isso era a entrada da mina Eu acho que Aquilo é tudo muito velho Isso estava tudo muito divertido no início Isso, essa foi a primeira vez que eu deixei o tempo pela minha própria vontade Mas eu não posso aguentar isso mais Está me ameaçando Você está sendo protegido pelos espíritos que também protegem seus acertores Mesmo se você morrer aqui, você vai sobreviver Eu não vou virar uma Sarselotisa Porque Sarselotisas não são permitidas serem amigas de demônios Eu não sou seu amigo Eu só quero comer você Como todos os demônios fazem Adultos estão sempre contando Nos falando o que fazer Hummm Eu não gosto dessa Toda essa Darkeza do seu espírito Bota o seu espírito pra fora E ele pode salvar a gente Hummm Eu Não quero voltar Você tem que viver Se você odeia esse mundo tanto Eu vou destruir ele Nós deveríamos ter a liberdade de usar nossos poderes De qualquer maneira que quisermos É Oxe lá Os poderes são meus agora espírito Matilda Seu demônio O que você fez com Matilda? Eita desgraça Eu acho que você ganhou Reganhou a consciência né Mediuco De que lado você está? Você está comigo Lutando pela justiça Ou com o Daena É... Ajudando demônios E fazendo da Da humanidade seu inimigo Hummm Eu estou com a Daena Então que seja Aceite o caminho que você escolheu Pô caceta Que golpe legal Rapaz... Que golpe legal Tchau, tchau. Vai sugar tudo de novo? Vai. Meu chocobo só se ferrando. Aí, foi. Ah, e não deu XP. E como é que segue, né? Ah, terminou a... Terminou a missão. Vamos lá voltar pra casa, então. Agora que estamos aqui, vamos voltar aqui no meu quartinho pra contar fofoca pro meu cacto. Le cacto. Cactito. Contar pra ele. Tweetweet Music Box. Então, é isso aí. Vou finalizar o episódio por aqui. No próximo episódio, vou estar fazendo mais uma missão, né? Porque tá fazendo uma missão por episódio. E é isso. Até o próximo episódio. É nóis.